Olha isso, ela não morre! Ainda vou matar ele! Não, e detalhe, detalhe! Detalhe, eu vou dar barraquinho na mão case aqui, ó. Olha isso, ela não morre! Gente! Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez mais um vídeo e dessa vez eu trouxe o segundo episódio do que eu não sei o nome ainda que a gente tá pra decidir. Oxe, por que que eu tô com 1.200 mil de Lucky Blocks aqui? Que? Você tá com... tem 10x10? Em alguns? Oxe, eu tenho 30, mas alguns... Ok, cuidado, calma aí, não abre ainda. Seguinte galera, esse daqui é a série lá que eu prometi pra vocês, né? Aí eu só não sei o nome ainda. Mas a ideia é a mesma do Bad Wars, só que eu coloquei um bico no lugar da cama, tá? Que a gente tem que destruir. E a gente tem aqui... O cara inovou, hein? O cara inovou! Você vai criticar mesmo? Bicon Wars! Bicon Wars! Seguinte, deixa eu explicar rapidamente pra vocês, ó. Proibido, construir na Bad Rock, construir, tá bom? E usar comandos, Alvinho? Proibido! Meu Deus, o que que foi isso que veio pra mim? Tá ok? Calma aí, calma aí. Permitido quebrar os blocos... Pera aí, pera aí, o que que é proibido? Quebrar os blocos, do mapa. Não, o que que é proibido? Proibido. Ah tá, proibido é construir na Bad Rock e usar comandos. Ok. Ok? E muito obrigado, Sliminho! Sliminho aí, providenciando nossos mapas aí. E a gente tem aqueles... Aqueles Bad Wars? Não, esqueci o nome. Aqueles Lucky Block. Aqui no meio a gente tem... Foi ele que fez esse mapa aqui? Foi ele que fez. Inclusive, eu tô usando a cabeça dele. Vem cá na minha ideia, Eric. Deixa eu ver. Ah, tô vendo aqui. Ah, você tá usando a cabeça de Slime! Iiiiiiii... Não, não, não. Agora eu quero permissão pra usar comando. Tá, pode... Pra pegar, pra pegar. Mas por que comando? Como que aconteceu? Se matou. Ele me deu permissão. Ok. Finalizando. Finalizando aqui, gente. Finalizando, ó. O Slime é meu! Lucky Block Videogames aqui no meio. A gente tá resolvendo que não funciona. Me dá os laiminhos! Me dá os laiminhos! Me dá os laiminhos! Tem na sua ilha, Monquise. E aqui na parte dos diamantes, a gente tem os Lucky Block mais 80. Ixi, esqueci de dar sua coisa. Pra dar uma variadinha, entendeu? Agora se posicionem... Opa. Ok. Finalizando. O que que é essa armadura? A Monquise me matou, só tenho três corações de vida. Effect Clear. Effect Clear. Effect Clear, aí. Ok, galera. Se pa... Ah, não. Aqui, ó. Sobe o andar. Sobe o andar. Sobe o andar? É, tem uma escada aí, aí pra trás. E sobe. Tem que subir? Pra fazer o que aqui? Spawn Point. Ah, tá. Spawn Point é aqui em cima. É. Explicando isso aqui, ó o seguinte. Lembra que a gente tinha falado dos 5 segundos? Cara, eu tô novelizado! Sabe os 5 segundos que eu falei de quando morre? Não tem como deixar 5 segundos. Aí o Slime o que que fez? Pra descer a escada leva 5 segundos, entendeu? Você é um gênio, Slime. Você é um gênio. Gênio, gênio. Meu filho, galera. Vocês tão pensando o quê? Meu filho. Então, beleza, gente. Vocês tão preparados? Eu tô com fome, na real. Você já não pegou? Eu peguei duas maçãs, mas toda hora dá fome. Tá, então vamos lá, então. Vamos começar. 3, 2, 1 e... Foi! Ai, meu Deus! Nossa, tô descendo. Foi bem. Ok. A gente já tem umas lãs aqui no começo, tá? Explode, vai, explode. Ih, já começou. E umas picaretas já. Posso quebrar a cama já. Por quê? O que que você vai fazer? Posso quebrar a cama dos outros? A ideia é essa, mas... Mas o legal é usar os Lucky Block antes, né? É, vamos abrir os Lucky Block antes. Eu vou abrir, gente, os azarados primeiro, ó. O menos 80. Eu não vou nem abrir os azarados que eu não sou burro. Não veio nada. Eu não queria falar nada não, mas no meu azarado veio a maior calça do mundo. Gente, eu tirei uma coisa boa aqui. Uh, que legal, Ara. A minha calça é porque tá de dia. Ok. Não, tá de dia? Tá de dia. Ah, não! Ah... Como é que eu vou sair daqui, mano? Uh, eu vou tirar algo muito bom. Eu não vou poder sair daqui. Foi uma crise. Foi. Vai, me mata logo a água. Vou dar barra aqui hoje. Me mata logo a água. É porque... Onde cheguei? É porque... Leva minha vida. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui. Ok. Sem contar, galera. Aqui no meio. Ah! O que foi? Nada. O que você fez? Eu? É. Ele deve estar no meio. Então, beleza. Ele deve estar no meio. Ah, os TNTs, os TNTs! Não! Nossa Senhora. Pior que destruiu até minha escada aqui, gente. Uh! Ok, agora eu vou começar a abrir os sortudos. Mas... Uh! O que foi? O que você tá pegando aí, mano? Nada. Eu... Olha. Se me vier... Se me vier com coisa muito forte e eu tivesse em nada, vocês vão ver. Vocês vão ver. Meu Deus do céu! O que foi? O que você tá tirando, Alvinho? Eu nem sabia que essas coisas existiam. Meu Deus do céu. Gente, eu consegui esses diamantes aqui, ó. Eu consigo fazer esses Lucky Blocks aqui, ó. O que é isso? Nossa, ele tá... Aprendeu a melhorar! As Lucky Blocks! Aprendeu a melhorar! Vai tirando! Ui! Cadê? Tá aqui. Gente, vou abrir esses aqui. Vai vir coisa boa. Eu confio. Eu confio. O que vocês estão tirando? Vocês já tiraram coisa boa, gente? Alvinho, pelo jeito? Já. Mas é tipo, muito bom? É muito bom mesmo? Parece ser legal. Ok, então. Mun, e você, Mun? Eu não entrego meus segredos. Não, me fala uma coisinha aí. Eu não entrego meus segredos. Só uma coisinha. Nunca poderei. Ele quer uma palinha, Munquise. Meu segredo? Uma palinha? Blão. Nossa, ele não deu uma dessa. Ela fez um blá, né? Um blá. Um blá. Um blá. Um blá. Um blá. Rapaz, mas isso aqui é muito bom. Ok, deixa eu só fazer o seguinte. Eu tô com medo do Alvinho, gente. Eu tô com medo do Alvinho. Eu tô com medo do Alvinho. Nossa, que é aquilo ali? Que é aquilo dali? Ah, não! Já foram pro meio! Alguém já pegou uma pérola? Não sei... Por quê. Quem será que foi pro meio já? Ah, quem foi pro meio? Ei, Mun? Ei, Mun? Que absurdo. Não. Eu, eu... Ah, peraí. Eu consigo... Ah, dá pra usar o beacon, agora que eu vi Ok, tá protegido Pelo menos eu protegi já a minha Deixa eu abrir lá Não vai ter nem graça Por quê? O que vocês abriram aí? Nossa Nossa, não vai ter nem graça Travou Nossa senhora, tem muita maçã aqui Tem muita maçã ASD Que susto, mano Meu Deus, eu não quis me focar um boss aí, Eric Fui eu Parecia um bicho aqui Ok Bom, eu vou ficar na minha Tipo, cuidando da minha ilha Porque eu tô até com pena de atacar, sabe? Por quê? Por quê, amor? Tô com pena Meu Deus, eu caí no Void Eita Eu tô com muita dó de atacar Você tirou coisa tão boa assim, mano Nem o Void tá me matando, Eric Caiu há um ano Sério? Juro que eu não tô conseguindo nem resusitar Ai, meu Deus Não, ai, não Eu acho que eu fui banida do jogo Galera, eu fui banida do jogo Por quê? É sério Tô falando sério Tá morrendo tudo da hora Eu não, eu tô presa no Void Sério? Dá TP Olha pra mim Ai, que isso? Que esse bicho aqui? Ah Ai, eu consigo voar Que isso, velho? Que que é isso? Você perdeu seu beacon já, Eric? Como assim? Não Como assim, mano? Eu sei lá Eu tô bugadona Mas eu não sei o que aconteceu Jesus, eu tô bugadona Olha isso aqui Que que eu? Ei! Ei, ei, ei A Monquês dá um hit kill Não, calma aí, gente Calma aí A Monquês dá um hit kill Sai daqui, Monquês Destruiu Destruiu Que que é isso, mano? Eu bati nele e morri, ó É o Thornis Não Não A Monquês dá um Thornis Três bilhões Ai, ai Meu Deus Que que é isso? Eu só tô olhando, Monquês Me matou Ah, tá bom Tipo, acabou isso aqui Vai, Monquês Não tô fazendo mal Acabou isso aqui Olha isso aqui, ó Olha isso aqui Peraí, peraí, peraí Galera, galera Bora, galera Tenta me matar Vamos brincar no jogo aí Não, o bicho tá até ignorando ela lá De comparação, ok? Ah, espada do Alvinho Olha lá Olha isso Ela não morre Ainda vou matar ele, ó Ainda vou matar ele Não, e detalhe, detalhe Detalhe Vou dar barra aqui Na Monquês, aqui, ó Olha isso Ela não morre Gente Nós sabemos que a Vitória é unânime Não é possível, mano O que é isso? A Vitória é unânime Não é possível Tá, a gente vai pra próxima partida, então Vamos pra próxima partida Ok, próxima partida Já pode pegar tudo Já pode pegar tudo Opa, só vamos então Só vamos, só vamos Ok, agora a gente determinou o seguinte Ainda vai ficar um tempo Abrindo os Lucky Blocks Pra gente poder ter um... Amanhã a gente determinou Mas e que tempo é esse? Quanto tempo? Vai, manda a bala A gente determinou Cadê? O que foi que a gente determinou? Eu não sei Determinamos que a gente ia fazer isso Agora, quanto tempo? Que é o problema ainda, né? Meu Deus Eu já peguei uma armadura 100% Uma espada Galera Meu Deus Meu Deus do céu Um monte de Creeper aqui Galera do céu Galera do céu Porque toda vez que eu morro Começa a alagar meu FPS Aí eu tenho que vir aqui Mexe nisso aqui Vorta Ah, não O que? Wither Wither Posso botar no... Eu ponho, eu ponho Tirar Foi? Foi? Não, não, não Deixa que eu coloco Ué, mas eu coloquei Pronto, pronto, pronto Galera, eu quero um minuto Da atenção de vocês Não, Wither Galera, eu quero todos Um minuto de atenção, por favor Pera aí Todos olhando pra minha ilha Ilha roxa, por favor No momento, aqui agora Ilha roxa Vocês estão vendo, né? Olha pra mim Não tem range Não tem como Ok, então fica olhando Em direção aí Eu vim porque eu vou aparecer Fico um segundo aí olhando Eric, olha pra mim aqui Calma aí Eu vou olhar Cadê você? Tá me vendo aqui? Tô te vendo, tô te vendo Então, né? Tá banido do jogo Tá banido Que injusto Eu tinha pego E pior que eu tinha pego Isso aí no No anterior Só que não deu Ah, mano Não, tá de sacanagem Tá de sacanagem Alvinho, põe no piso Foi, Alvinho 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 Calma Vai, vai, vai Foi, foi, foi Ai, obrigado Nossa Ai, meu Deus Até minha tela Tava tremendo toda, mano Eu tô dando sorte dessa vez Agora Eu também Nossa, engraçado Eu também, hein Nossa, engraçado Nunca aconteceu Nisso não, né? Nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu Pior que agora Eu não peguei nada Pra melhorar meus lucky blocks Vai ter que abrir Tudo na raça mesmo Ó, lembrando Não pode quebrar blocos Da ilha, né? Não pode quebrar Não, da ilha pode Não pode quebrar Não pode construir Na bad rock Entendeu? Ah, tá Ok Beleza Beleza Nossa, eu só tô dando azar, mano Abri três lucky blocks Segui, não tinha nada Tinha nada Nada Na dica de nada? Na dica de nada O que que é isso? A espada do destino Hum, é quase o que eu queria Mas não é Quase consigo fazer o que a mão consegue Mas... Ai, meu Deus Eita preula O que que é isso? Virei a monk case Não, não Você não bugou o jogo, né, Alvinho? Eu não O que que aconteceu, então? Eu tô forte O quão forte você tá? Tô preocupado Tô preocupado, né? Uma quantidade ok de força Justa Ok de força? Ah, eu também tive várias Ah, vou... Ok, né? Depende do que que significa esse ok aí Uh... Tá, talvez agora eu esteja um pouco acima da média Por quê? O que que você pegou? Coisas Coisas? Eu vou comer isso aqui, ó Isso aqui vai dar bom pra mim Vai Clear monk case Mon case Clear Ai Ih O que que aconteceu? É Então, talvez agora um pouco mais acima da média do que... Ai, meu Deus do céu Nossa, eu travei o servidor agora, não tem como Não, eu... Calma aí O que que... O que que tá acontecendo comigo? O que que tá acontecendo comigo? Eu peguei uma melancia aqui Você não tem a ideia do sabor da melancia, viu? Mano, eu tô preocupado com o que tá acontecendo no meu jogo Um gazilhão de creepers explodindo no lado Que isso? Tem um monte de burra aqui Eita, Eric, eu olhei o espelho? Nossa Ih, ela farpou, hein Caramba, hein Ela não perde a chance de... De... De dar aquela ofendida Ô, galera Eu queria falar com vocês Ah, um pouquinho Ah, eu tô igual ao Moon Case Não, não, não Sei lá, tá estranho Tá estranho Tô tiltado Tá tudo... É, então Então Assim, eu também tô, entendeu? Galera, qual que era aquele período pra quebrar a cama? Ó, eu terminei os Lucky Block Assim, o Eric foi o único que não protegeu a cama dele, foi? É, eu vou proteger agora, obviamente Então já pode atacar? Não, calma aí Tá voando Ih A Batalha dos Deuses Ah, eu não acredito nisso Eu posso fazer A Batalha dos Deuses Já sei o que aconteceu A Moon Case cria Command Block Meu Deus Ela não cai Gente Tchau, Moon Case Tchau Vocês não sabem o que que eu fiz aqui Quando vocês forem tentar me atacar, vocês vão ver Ah, você vai quebrar meu... Eu vou quebrar o seu também Quebra o meu Mas já tá, já Gente, mas eu não... Quebrei, quebrei no Moon Case Eu não consigo... Ah, eu vou ser o único Quebra nele Não quebrou não Não quebrou não Não quebrou não Acabou aqui Acabou Não quebrou não O que que eu faço? O que que eu faço? Gente, eu vou ter que esperar vocês Você não quebrou Eu vou ter que esperar vocês, gente Meu Deus, a Moon Case é um banho de partículas Caiu Caiu O que que eu faço? Ela voa também Vocês dois voam Ninguém vai morrer Vamos lá, no Eric Vamos lá, no Eric Vem, Moon Case Vem, Moon Case Vem não, 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 vai, vai Não vai aguentar não Sai, não, não, não Sai, 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 vai Eu vou embora Meu Deus, eu vou levar um século pra cair Dei um barra aqui, alguém A Moon Case me combando aqui Sai por fora Eu quebrei a do Alvinho, mata ele Ah, é, e agora eu acabei de comer a maçã ultimate E agora? Vem aqui, cadê vocês? Meu Deus, tá cheio de coração aqui Gente, é a Moon Case É a Moon Case, é a Moon Case os corações Ô, Moon Moon É que vocês estão... Eu vou dar um negócio pro Eric, Eric, estamos aqui Não, não Eu tô tilcando Ai, eu morri Vou dar um negócio pro Eric aqui, joguei um negócio aqui Pega isso que vem, Eric Por favor Quebrei Ele quebrou Quebrei Não, não quebrou ainda Não, não quebrou não Deixa eu ver Morreu Eu quebrei, eu quebrei Deixa eu ver, deixa eu ver Não consegui nem pegar a Moon Pode ir ver, ué Deixa eu ver Ih, quebrou mesmo Ih, então Só que aí que tá Coloquei outro, coloquei outro Aê Eu coloquei outro Olha lá, olha lá Gente, tá roubado isso Eu sou incrivelmente imortal Vou fazer o que, né Mano, o que que eu faço, mano Eu não dou sorte nisso aqui, não Não dá, não dá Realmente Vai, gente, eu tô vendo vocês aqui Eu queria matar só a minha, difícil Eu tô vendo vocês aqui É, mas sou eu e a Moon Case Você quer que a gente faça o que? Ninguém vai morrer Vocês fizeram duplinha pra me atacar, né É ou não? Eu tentei bater nele pra ele morrer Não tem nada pra isso, não Ela tentou, mas não tem como me matar Eu tô tentando aqui Eu não tô nem vendo Ele tem toda uma partícula na minha tela Que eu não preciso nem ver Meu Deus do céu Vamos lá, então, Moon Case No chão, no chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão Tá Vamos, vamos, vamos Não dá pra enxergar Só tem corações na minha tela Pois é, a minha também É a Moon Case com a regidoração 850 Sobre os corações Ai, mano Peraí, peraí, peraí Pode fazer um teste, pode fazer um teste Vai, vai, faz aí Tá, funciona É, Alvinho ganhou Não, não, não Pode fazer em mim também Não, tá bom, ó Método de desemparo 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 Tira os itens E vai na mão Na mão? Porque se colocar os itens, você pode não morrer Tá, 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 tá Tô aqui na ilha do Eric Vai Vou tirar meus itens Arma também não, né Arma também não Vai na mão, na mão, na mão Pra ver quem vai Vai Meu, você tá invisível Você tá invisível Mas aí você tacou um monte de De poste, né Vai Tô na mão Tô na mão Vou jogar fora essa botinha aqui Três Vem cá, Moquês Não, calma, calma, calma Tô comendo melão Tô comendo melão Olha isso, eu ainda vou E essa bota aí? E essa bota aí? Meu coração não tá nem 100%, olha aí E essa bota? E essa bota? Eu só quero regenerar a minha vida Peraí, peraí Como é que eu vou regenerar? Ok, ok Esse vai ser o meio desempate, gente A gente vai ter... A gente tem que melhorar as coisas aqui, gente Tô tentando regenerar a minha vida Pronto, regenerei, pronto Pronto Ok Moquês, você acha que eu não consigo ver quantas barras de coração você tem? É normal Aham Juro que tá normal, juro Vou te ver Tá normal, tá normal, Alvinho Tá normal Tá normal Tá normal, tá normal Beleza, então vai, vai, vai Vem pra cá, vem pra cá Do lado aqui, ó Isso, aí, aí Tá Vai Três Dois Um Vai Que isso? Ih, olha lá Queimou largada aí Que batu A gente ainda morreu Não empatou ainda Empatou A Moquês queimou largada Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aparentemente Só eu perdi O Eric não tem sorte, velho Não tem a menor sorte, gente Mas Isso daqui é assim É na sorte Não tenho nem que reclamar Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Moô e Alvinho Muito obrigado por terem participado Terão outros mais aí pra frente Ah, vai cá cá Se vocês gostaram Não deixe Não deixe Errei Não esqueça de deixar o like aqui embaixo Se inscreve se você não é inscrito E é isso aí Ó, Alvinho Olha pra mim Tô explodindo aí daqui Vamos, vamos crashar o servidor do Eric Meu Deus Vamos crashar, crash, crash, crash Eu vou encerrar antes que eu perca a gravação É isso aí Valeu, um abraço do Eric Falou Tchau Tchau